A ideia é de tanto gravar quanto de lançar para o live streaming no YouTube, como a gente fazia sempre. Por quê? A ideia é que possa socializar o conhecimento. Às vezes a pessoa fala uma coisa que já foi dita antes, mas também, sobretudo, para quem quer assistir depois ou para pessoas que possam acompanhar pela internet, sempre foi uma ideia interessante e a gente pretende fazer isso. Não tem nenhuma razão para não fazer. Então, essa seria... Vou mandar aqui o link para quem quiser acompanhar depois. Está o link no chat. Mas, bom dia, colegas. A ideia é de mais uma edição do Seminário de Neurofilosofia, Neurophilosofia Seminar, que foi originalmente conduzido completamente em inglês, mas a gente sempre abriu para a possibilidade de fazê-lo em português pela questão da discussão teórica. Então, para a apresentação, para quebrar o gelo, vamos proceder primeiramente em português, é melhor. E, permitindo primeiro que os colegas que estão aqui na tela se apresentem, se mais algum colega tira presencialmente, pode se apresentar. Talvez, Nicolas, tu podes começar. Claro, pessoal. Bom dia. Meu nome é Nicolas. Eu sou orientando do professor Nitamar. Eu sou estudante de doutorado aqui da PUC. Eu sou mestre em Engenharia Elétrica. Estou fazendo o meu doutorado em Filosofia e eu trabalho com Inteligência Artificial. Um bom dia. E eu vou passar a bola para o Guilherme. O Guilherme está melhor. Não dá para mim. Pode ser, Nicolas. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme. Estou morando nos Estados Unidos. Estou duas horas atrás de Porto Alegre. Eu fiz economia na Recamp. Mestrado em História na URGS. Direito na PUC. Eu faço um mestrado em Filosofia. O meu tema é a inteligência artificial e os julgamentos, as coisas digitais. Então, é você ser julgado por uma inteligência artificial. Meu orientador é o professor Tadeu Weber. E sou um membro muito pouco ativo do IRIS. Estou em falta com o grupo, porque estou participando pouco. Mas estou aqui à disposição. Rafaela? Rafaela? Oi, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Rafaela. Eu sou graduada em Direito. Terminei o mestrado em Filosofia semana passada. E agora inicio o doutorado com orientação do professor Nittamar. E a minha pesquisa é tentar criar uma teoria da justiça feminista, um plano normativo de libertação das mulheres, a partir da junção das teorias da Marta Nussbaum e da Nancy Faisio. Posso seguir a ordem que tenho aqui? Eduardo? Pessoal, bom dia. Meu nome é Eduardo Alves. Eu sou doutorado em Filosofia aí na PUC. O meu orientador é o professor Claudio Almeida. Eu também sou... Eu fiz o mestrado em Aguilaração em Filosofia aí na PUC também. O meu doutorado é sobre Epistemologia Oficial. E eu também faço uma graduação em Análise em Desenvolvimento de Sistemas, que é, de modo geral, uma graduação em TI. E acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Pedro? Então, pessoal, bom dia. Eu estou fazendo o mestrado em Filosofia. Sou orientado pelo professor Pich. O meu projeto envolve uma comparação aí entre os aspectos psicológicos na obra de Santo Agostinho e também no pensamento do estoicismo. Eu já participei do... Pedro, eu não sei se isso acontece com o todo, mas estou te escutando mal. Eu estou te escutando normal. Ah, tá. Então deve ser aqui. Tá. Então, qualquer coisa eu posso tentar resolver aqui. Se tiver algum problema no microfone, alguma coisa... Tranquilo. Perfeito. Eu ia dizer, né, eu também já estou fazendo essa cadeira pela segunda vez, assim como alguns dos outros colegas aqui. Então, é bom ver todos os colegas novamente e poder aprofundar mais o trabalho aí. Obrigado. Então, tenho o Diogo aqui na minha ordem. Bom dia. Bom dia a todos. É muito bom revê-los. Meu nome é Diogo. Eu fiz mestrado em ciências cognitivas. Eu estudei as implicações filosóficas das bases neurais da consciência. Agora, o meu projeto é sobre a evolução da consciência e da linguagem. Também tenho interesses em estudos sobre a consciência artificial, tomar decisão e viver arbítrio, neuromarketing e neuroético. E sou orientando o professor Nittamar. E participo também do grupo de pesquisa, coordenado pelo professor e também pelo Nicolas. Então, é isso aí. Obrigado, Diogo. Então, seguidamente, temos o Ricardo. Oi, pessoal. Bom dia. Bom revê-lo, professor Nittamar e o Nuno. Bom, eu estou fazendo mestrado em filosofia aqui na PUC. Sou psicólogo clínico. E estou pesquisando bastante sobre filosofia política nas histórias em quadrinhos. E dados que eu venho da área da saúde, eu estou interessado bastante nesse seminário. O que a gente vai encontrar aqui? Era isso. Muito obrigado. Eu acho que já todos, mais ou menos, nos conhecemos. Portanto, eu dispenso a minha apresentação. Professor, por favor. É, eu também não vou fazer a apresentação. A gente já se conhece, é um grupo aqui onde somos todos bem conhecidos. Tem sido uma satisfação de manter essa parceria com o professor Nuno Castanheira e de ter várias pessoas que já estão há muito tempo aqui acompanhando essas discussões em filosofia da mente, filosofia da neurociência e neurofilosofia e filosofia das ciências cognitivas. Geralmente, para quem tem menos familiaridade, a gente sempre procura enfatizar que essas coisas se complementam e, às vezes, nos remetem, na verdade, a um mesmo campo de pesquisa interdisciplinar. Então, eu pensei em fazer uma apresentação, que eu vou fazer talvez na próxima semana para ficar a melhor, mas eu posso rapidamente tentar ver aqui o que é que... Vamos ver aqui se esse negócio vai funcionar. Porque eu estou com algumas limitações aqui decorrentes da... Aqui, vamos ver. Vocês me digam se está aparecendo aí para todo mundo. Está aparecendo para vocês? Sim. Muito certo. Vamos ver se ele vai pegar... Está aparecendo como slide e não como apresentação. Ah, não? Como apresentação? Vamos ver. Não? Continua só como slide? Só como slide. É engraçado, não? Eu disse isso como é interessante a gente ver aqui mesmo com a globalização, Microsoft, Facebook, cada um desses, eles têm em cada país o seu pão. Então, vou parar e vou pôr de novo aqui. Vamos ver se agora vai. porque é um fenômeno interessante esse. É como a incompatibilidade entre Apple e Android para iPhone. Vamos ver. Então, mesmo no mundo... E não é por razões tecnológicas, todo mundo sabe disso. O Guilherme pode explicar isso melhor, porque são razões meramente de competição. Agora, está? Está igual, mas dá para acompanhar, porque o senhor também não fala. É, mas não está passando os slides, não é? Ah, ok. Não está passando. Não. Professor, o senhor está compartilhando sua tela inteira, ou o senhor está compartilhando só o... Não, inteira. O senhor está compartilhando só o documento? Eu estava compartilhando a tela inteira, como eu faço no Brasil, mas como eu estou dizendo, aqui, desde que eu vim aqui na França, eu vi que eles têm várias limitações, de colocar, por exemplo, o Microsoft e tudo em francês, por exigência do país. Cada país tem seu modo de... Para não falar dos sites que eles bloqueiam, bloqueiam um monte de coisa. Mas, enfim. Então, isso aí, a gente pode conversar mais na próxima semana. Não vou tomar o tempo de vocês, porque esse é o primeiro encontro. A ideia que o Nuno e eu pensamos, cada semestre a gente abre para conversar com os colegas, com as pessoas que estão inscritas no seminário, que tipos de leituras gostariam de fazer. Então, a proposta naquela emenda, que está ali no site da disciplina e que vocês devem ter também recebido, era justamente de fazer... Está aparecendo agora ou não? Sim. Tenta mudar o slide, prof. Agora está. Agora aparece, mas não muda o slide. Mudou? Mudou, sim. Ah, então agora deu. Tem horas que ele tranca, mas... Então, a ideia era justamente de ver como é que, nessa tentativa de reconciliar uma leitura mais de filosofia da neurociência, geralmente a gente sugere aquele artigo que está lá no site da disciplina, que é um desses sites gratuitos do Yahoo. A gente sempre tem utilizado aquele site, porque ali tem vários links. Um deles é esse do texto da Stanford Encyclopedia of Philosophy, sobre a philosophy of neuroscience. Então, ali se explica um pouco sobre a emergência dessa guinada neurocientífica, primeiramente na medicina, depois nas ciências empíricas, mas, sobretudo, para a filosofia da mente, é uma coisa bem recente, que, sobretudo, a partir do final do século XX, vocês podem pensar, a década de 90, aparecem os textos de Antônio Damasio, Patrícia Churchland, por exemplo, a Patrícia e Paul Churchland, e vários outros que vão, a Jesse Prince, que vão tentar fazer uma articulação entre filosofia da neurociência com filosofia da mente. E aí, depois, a gente tem um desenvolvimento, mais especificamente, na área do que se chamaria neurociência social, cognitiva social, ou neurofilosofia social, para estudar cognição social. Então, neste seminário, como eu e o Nuno também temos muito interesse em filosofia social e política, nós permitimos a articulação sobre questões, por exemplo, das emoções sociais, emoções coletivas, e isso em outras edições do seminário nós pudemos tematizar. E, mais recentemente, colegas como o Nicolas, que trabalham em ética da inteligência artificial, permitiram que a gente tivesse mais ênfase também na questão propriamente da informática, da ciência da computação. É até interessante que essa palavra informática agora que está voltando a ser mais usada em inglês, porque se chama computer science, para a ciência da computação, mas informatique já era em francês, como no Brasil, logo que apareceram os cursos, se chamava informática, antes mesmo da ciência da computação, que é o nome americano. Mas agora está se falando muito de medical informatics, que é justamente a questão do uso da inteligência artificial na medicina, com os big data. É uma grande questão que até mesmo no nosso comitê de bioética voltou. Mas no Instituto do Cérebro, por exemplo, nós temos pesquisas sobre redes neurais, artificiais. O Nicolas já fez apresentações sobre esse tema. Mas, basicamente, a ideia é que, com o Instituto do Cérebro, nós tivemos o início de uma terceira linha de pesquisa para o nosso grupo de pesquisa interdisciplinar em neurofilosofia, justamente para trazer a questão da inteligência artificial. Então, aquilo que começou já com a saída da bioética para a neuroética, isso foi ainda nos anos 90, aqui na PUC, sobretudo, a partir de 2010, teve esse evento lá no Rio de Janeiro, Ética e Realidade Atual, promovido pelo Noel Struz. Eu estava nesse evento, foi a primeira visita do Jesse Prince e de vários colegas americanos ao Brasil. E depois mantivemos, no nosso grupo da bioética, essa interface com a neuroética e com a ética da inteligência artificial, como tivemos em dezembro passado. Vamos ter ainda um volume internacional. Quem quiser contribuir vai poder contribuir. Nós vamos mandar uma chamada, para artigos, para publicar esse volume sobre bioética, neuroética e ética da inteligência artificial, porque é uma tendência no mundo a fazer essa articulação. Aqui no Instituto do Cérebro, tínhamos vários colegas trabalhando, mas basicamente foi a partir da Adina Rouskis, e a Adina Rouskis esteve no Rio de Janeiro, nesse evento, em julho e dezembro passados. Patricia Churchland e Martha Farah, de a Universidade da Pensilvânia, em Filadélfia. A Patricia está aposentada da Califórnia, mas ela é canadense. Foram as três mulheres que iniciaram esse movimento de neuroética. Então, tivemos em Oxford esse Instituto We Hero, onde o Julian Savulescu fez pesquisas de ponta, foi dos primeiros a publicar sobre human enhancement e, particularmente, sobre cognitive enhancement, melhoramento cognitivo, juntamente com esse colega Pearson, Igemar Pearson, que, por sinal, estava para vir ao Brasil quando veio a pandemia. Mas aí está o Julian, ele é australiano de origem, mas trabalha em Oxford, e tivemos esse gancho com a epistemologia social, que é a área que o Eduardo é um grande especialista e que foi iniciado aqui como um grupo de pesquisa interdisciplinar na PUC-RS, mais ou menos na mesma época em que apareceu o nosso grupo de neurofilosofia. Então, já tivemos também a possibilidade de fazer esse gancho social, tanto na filosofia analítica com o trabalho do Peter Singer, quanto na filosofia continental, por exemplo, o trabalho do Rainer Forst e Amy Allen, que faz essa leitura decolonial. Então, vocês podem imaginar que, para a questão social, aqui na PUC, o projeto de pesquisa que nós já fizemos sobre o cérebro social já permitia essa dimensão social. O Nicolas lembrou muito bem, através desse manifesto, que ele vai depois falar mais sobre isso, que todos devem assinar, que não assinou ainda, justamente para reivindicarmos a inclusão de debates no hemisfério sul. É basicamente dominado ainda por colegas e pesquisadores dos Estados Unidos e Europa e de países do hemisfério norte. Lembrando que Austrália e Nova Zelândia, embora estejam no hemisfério sul geograficamente, mas culturalmente são membros da Commonwealth britânica e, portanto, se caracterizariam como hemisfério norte. Mas, basicamente, a questão toda é que tivemos aqui na PUC um grande movimento para as pesquisas em ética aplicada. Então, vejam bem, começou primeiro com ética ambiental, ética empresarial, várias áreas da ética aplicada, mas, finalmente, o que está realmente reunindo esforços com a possibilidade de fazermos projetos em equipe, projetos interdisciplinares, e agora na área de ética da inteligência artificial. Então, essa grande realização do nosso colega Nicholas Kluge com a abertura de um capítulo da AIRES, essa AI Robotics Ethics Society, que é baseada na UCLA, em Los Angeles, e abriu, além de Brown, Stanford e outros capítulos, abriu o primeiro capítulo fora dos Estados Unidos, está permitindo muita interação e muitos de vocês e de nós fazemos parte do grupo que o Nicholas está coordenando e que tem comunicação muito boa através do WhatsApp. Então, quem estiver interessado pode dar o seu nome, seu e-mail para o Nicholas. No meu último trabalho que foi apresentado nesses eventos de filosofia da neurociência, eu estou dizendo isso para dizer a todas e todos que temos um GT, um grupo de trabalho registrado na ANPOF, cadastrado na ANPOF, em filosofia da neurociência, pudemos apresentar um trabalho sobre o problema do livre-arbítrio, que é um problema que vem lá desde Santo Agostinho, o Pedro pode falar mais sobre isso, mas no século XVI ficou muito conhecido por esse debate entre Erasmo, que escreveu um texto, um tratado sobre de libero arbítrio, vocês podem ver o título sobre a liberdade humana, sobre o arbítrio humano, e Lutero respondeu com sobre a servitude humana, de servo arbítrio, ou sobre o arbítrio escravo, vamos dizer assim, para questionar. E a posição interessante do Spinoza, mas que seria mais conhecida pela solução proposta por Immanuel Kant, é que o determinismo da natureza poderia ser compatibilizado com a liberdade da vontade. Isso é uma argumentação bastante complexa, mas muitos de vocês que já leram Kant entendem mais ou menos como é esse tipo de argumentação. No caso de Spinoza, o que é interessante é que ele não parte de um dualismo como parte Kant, mas ele tenta, justamente mapeando aqui essas diferentes posições, e esse slide está aí disponibilizado para todo mundo em PDF, mas o Spinoza se beneficiou ainda na época do Descartes de leituras alternativas. A desse Nicolau Steno, é o chará do Nicolas, o nome dele em latim é Nicolas, ele teve uma visão, vejam bem, esse desenho aí do cérebro como numa lâmina é exatamente como vocês encontram no Instituto do Cérebro hoje, quase 350 anos depois, é interessante, como pessoas em épocas diversas já tiveram a intuição da coisa na direção certa, que foi a intuição neurobiológica que o Spinoza teve ainda no século XVII e o Damasio corretamente viu que o Spinoza criticou a ideia do livre-arbítrio justamente quando a gente pensa em experimentos de Pavlov, essa piadinha aqui é que o cachorro, dizendo, olha, tu pensa que o Pavlov é menos condicionado do que eu, todos nós somos cachorros de Pavlov, num certo sentido, nós somos extremamente condicionados, não somente do ponto de vista neurobiológico, mas também do ponto de vista sociocultural. Então, o Spinoza, nesse sentido, levantou uma argumentação paradoxal, o Eduardo, que trabalha paradoxos de Moore, que é um dos temas bem trabalhados pelo professor Cláudio de Almeida, colocou nesses termos que o necessitarismo seria verdadeiro, mas eu não acredito, essa foi a leitura como o Itzhak que o Nelamed fez com muita justeza, para dizer que para o Spinoza seria como se nós disséssemos, eu acredito no livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não existe. Então, é interessante, porque não é dizer que é um auto-engano, mas é um tipo de crença que se mantém até hoje e que é muito importante para nós, mas não significa que grande parte de tudo que a gente pensar em termos de nossa liberdade humana há muito mais condicionamento do que queremos admitir. Então, isso que o Damasio retomou na releitura de Spinoza, mas não é na maneira positivista ou de um naturalismo dogmático, reducionista, até mesmo eliminativista ou eliminacionista na leitura dos experimentos de Libet, por exemplo. Não, é possível você mostrar vários furos, vários problemas nesses experimentos do Libet, que é basicamente reproduzindo os condicionamentos como Pavlov já fazia com seu cachorrinho. Então, é interessante a gente pensar que todos os argumentos de filosofia da mente, eu vou parar aqui, porque eu não quero alugar vocês com um monte de slides, e eu vou deixar isso para retomar em uma outra conversa, mas já deixando disponibilizado para todo mundo esses slides em PDF, porque a nossa ideia é a seguinte, as leituras em neurociência, neurofilosofia, filosofia da mente, filosofia das ciências cognitivas, obviamente, requerem muitos anos de leituras, mas para cada colega, diferentemente, cada um com a sua perspectiva e tempo dedicado ao assunto, por exemplo, o Diogo já leu muito mais sobre todos esses temas do que a maior parte de todos nós. O Diogo tem uma leitura extremamente abrangente, rica e complexa sobre questões de consciência e até desse tema do livre-arbítrio, mas para pessoas que têm menos leitura, que venham de outras áreas, a nossa ideia, como sempre foi aqui no seminário, é dizer que esse é um momento de você ser introduzida, introduzido no tema da neurofilosofia, não interessa a área que você trabalha. Por exemplo, para a Rafa, a Martha Nussbaum tem um excelente livro sobre political emotions. O livro da Nussbaum sobre emoções políticas nós já utilizamos nesse seminário em edições passadas e tem muito material que, por exemplo, ela usa muito Hobbes e Hobbes era contemporâneo de Descartes e Spinoza e, portanto, nos remete a esse modelo mecanicista, que é uma das discussões. Até que ponto, na robótica, isso aí você pode fazer aponte com o Nicolas, como é que uma ideia de um autômato, e no caso de Spinoza seria um autômato espiritual, o ser humano, nós podemos compatibilizar então essa ideia de a liberdade a partir de um neurocórtex, que é o cérebro humano, como ele se desenvolveu através de milhões de anos, mas, sobretudo, pensando ao nível de homo sapiens, de uma complexidade, sobretudo, pela sua socialidade. Só para deixar claro, pessoal, quando os primeiros primatas e hominídeos deixaram de somente sair de um lugar para o outro numa existência nomádica e passaram a cultivar a terra, a agricultura, passaram a domesticar animais como bois e cavalos, passaram também a cozinhar sua comida. É muito interessante, a agricultura e a comida cozinhada. Isso ajudou com as proteínas, a desenvolver o neocórtex que somente o ser humano tem hoje, em termos da reflexividade, porque, basicamente, o que vai diferenciar essa ideia humana de primatas não-humanos é uma capacidade reflexiva desenvolvida que, onde vem, quem é estudioso da Hannah Arendt como o professor Nuno Castanheira, sabe muito bem dessa ideia do juízo reflexivo que aparece também em Immanuel Kant, e que é justamente esse nível de juízo de segunda ordem, etc. Então, a gente vê que o Spinoza teve umas intuições interessantes. A ideia, em nenhum caso, é de dizer ah, esse autor já viu tudo antes de todo mundo. Nada disso. É exatamente o contrário. Ele critica essa ideia de revelação divina instantânea. Ele acha que, mesmo para a Bíblia hebraica, como é para o Novo Testamento, nós temos narrativas e coletâneas de narrativas que vão produzindo textos que são reinterpretados e que produzem, através da reflexão, justamente, com o uso também da imaginação, modelos extremamente profícuos, não somente para a literatura, para as artes, que as pessoas acham que a imaginação é só para isso, mas também para a política. Tem o uso do Spinoza para a imaginação política, como tem na Hannah Arendt e na Escola de Frankfurt, mas também, pessoal, como Kant tinha colocado com propriedade, para a matemática. Vocês têm que pensar isso. O próprio Kant não pensou no número raiz quadrada de menos um, números imaginários, números complexos. O Kant não pensou no espaço tridimensional combinado com uma quarta dimensão para a teoria da relatividade. Isso vai aparecer a partir de geometrias não eucledianas. Então, se a gente pensar que mesmo para a matemática a imaginação tem uma capacidade, um potencial de criação também na lógica. Até a época do Kant, se pensava que a lógica não tinha mais nada a fazer. Era uma ciência acabada, completa. Depois de Russell, quando começaram, a partir dos questionamentos de Frege, Russell e Russell, com a fenomenologia, trouxeram grandes questionamentos para problemas de lógica clássica que produziram, sobretudo a partir de Gödel, teorias com novas releituras, von Neumann, e aí vai, lógicas não clássicas que vão se desenvolver e vão ser utilizadas tanto para a relatividade, mas sobretudo a partir da física quântica, ainda nos anos 30. Então, a gente vê que a imaginação, só vou fechar com isso, tem um papel muito importante para a filosofia da ciência, mas também para a cultura ocidental como um todo. E nós temos aqui um semestre inteiro para explorarmos vários desses temas. Talvez o professor Nuno possa falar mais sobre a neurofenomenologia, porque a gente vai ter as sessões em que vamos dividir esses temas e cada colega vai poder escolher um tema de sua escolha. Se alguém quer falar sobre emoções coletivas, em Marta Nusbaum, por exemplo, é uma sugestão, livre-arbítrio em Santo Agostinho, epistemologia social, das crenças, vocês podem escolher psicologia, psicanálise, temos muitas possibilidades de leituras, consciência, teorias dos jogos, economia, por exemplo. Já tivemos, em duas edições do seminário, inclusive convidamos economistas para discutir teoria dos jogos e neurociência. Vocês sabem, tem publicação em tudo que é área que vocês imaginarem de pesquisa interdisciplinar, da neurofilosofia e da neurociência com as mais diversas áreas do saber. Então, colegas, eu paro por aqui e passo a palavra ao professor Nuno, que deve continuar a condução do seminário. a professora, eu reitero, então, os bons dias a todos e a todas. Eu concordo com o professor Nítamar, muitas vezes determinadas faculdades têm sido colocadas de lado ou pensadas como insignificantes do ponto de vista filosófico, que é o caso da imaginação. Há trabalhos muito interessantes, extremamente complexos a esse respeito. O caso do Kant é um, e depois outros desenvolvidos no interior da própria fenomenologia. Existem também trabalhos muito interessantes, desde Lússer, Loussard, a própria Ana Arte, e que talvez possa ser um elemento a explorar aqui, na medida em que elas, por exemplo, no caso da Ana Arte, traz aspectos muito significativos que ela vai buscar ao canto e que podem ser interessantes até para compreender como algumas funções não só cognitivas, mas ou seja, como os nossos modelos cognitivos estão dependentes de basicamente da subsumição, não é? da recondução de particulares a um universal e isso constitui aquilo a que o canto chamaria o juízo determinante, mas no caso da imaginação a pergunta é que nós fazemos capaz que não há um universal capaz de dar conta dela. Então, é aí que entra a imaginação e no caso está dando um reverberio furioso aqui. Está vinculada ao juízo estético, não é? No caso da Ana Arte, está também vinculada aos juízos estéticos, está vinculada a questões políticas e portanto talvez seja também um aspecto interessante para explorar neste nosso seminário, de que forma é que essas questões da imaginação podem ser lidas do ponto de vista da fenomenologia e particularmente da naturalização da fenomenologia. No fundo, a minha parte, a minha tarefa neste seminário, como alguns já sabem desta tarefa é para além de colaborar com o professor Netamar na coordenação das sessões e na organização do seminário é promover um pouco esse estudo da naturalização da fenomenologia ou da proposta de naturalização da fenomenologia. Eu vou fazer também uma apresentação sobre isso, alguns já conhecem mais ou menos, mas para os que não conhecem, vou fazer uma apresentação sobre isso também em uma das próximas sessões e será basicamente o meu papel aqui promover um pouco os estudos nessa área particularmente a partir da fenomenologia quer da fenomenologia em termos clássicos quer a partir da fenomenologia mais contemporânea com autores como Gallagher, Zahraff e outros que tais. Sempre partindo do ponto de vista a fenomenologia tem é uma abordagem muito específica com conceitos e metodologias muito particulares que basicamente partem da noção da experiência de primeira pessoa como já sabem e então isso será central para compreender os seus esforços e o seu possível contributo para estas questões da neurobiologia e da ciência filosofiadamente e claro posteriormente até para questões políticas sociais e cognitivas do ponto de vista das próprias ciências epistemológicas digamos assim não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa quer ter algum tipo de relação destes temas com as suas próprias pesquisas se tem algum potencial da exploração das suas próprias pesquisas como é que comentem isso podemos fazer uma ronda não talvez começar pelo mundo bom então KPL por favor será que tens algum tipo de articulação destes temas com as suas pesquisas eu também assim o pessoal não estou conseguindo escutar nada direito eu só escuto uma pessoa brigando furiosamente contra uma mochila escutam agora agora eu escuto agora eu escuto eu também eu acho que o o professor Nittamar mudou para o celular e acho que estava fazendo interferência aqui então não sei o que é que apanharam mas o que eu estava solicitando era que eu falei um pouquinho só sobre a fenomenologia também vou fazer uma apresentação sobre o tema mais para a frente ou mais do que uma apresentação sobre o tema mais para a frente mas o que eu queria não sei se se apanharam aquilo que eu disse ou não alguma coisa daquilo que eu disse muito pouco professor ok bom então a ideia é estava descrevendo um pouco o meu papel aqui neste seminário que é para além de ajudar o professor Nittamar a coordenar as sessões e organizar as sessões será também promover um pouco o estudo da fenomenologia em particular da naturalização da fenomenologia como muitos de vocês já sabem então eu tinha referido que basicamente eu achava muito importante esse estudo não só do ponto de vista das ciências cognitivas da neurociência e tudo aquilo e da neurofilosofia e tudo o que ela está associado mas também do ponto de vista social e político justamente porque a questão por exemplo da imaginação é determinante para que compreender como funciona a imaginação é um tema complexo muitos autores já tinham estudado enfim eu estou-me a repetir um pouco mas as circunstâncias assim eu abrigo que muitos autores já tinham estudado autores clássicos e que alguns autores mais contemporâneos retomaram justamente devido a um problema fundamental e que politicamente é muito significativo que é o que fazer perante situações completamente novas para as quais nós não temos digamos assim padrões de juízo praticamente dados não é? aquilo a que o canto chamaria a diferença entre o juízo determinante no canto não é? que seria uma subsunção num particular a um universal dado ou um juízo reflexionante que seria justamente esse que envolve uma imaginação que não é já uma imaginação de tipo reprodutor mas uma imaginação que dá conta de situações particulares singulares digamos assim então a fenomenologia tem alguma contribuição para dar a esse respeito o caso da Hannah Arendt é um caso paradigmático o Sartre também trabalhou a questão da imaginação ela está presente também obviamente no úlcero trabalhou um pouco de tudo nestas questões da fenomenologia e portanto o esforço aqui é um pouco colocar-vos em contato com essas com essas com essas reflexões ao mesmo tempo que se faz uma ponte com autores mais contemporâneos como como eu já disse não é? Os pais são o Sahab e o Gallagher e o Dermot Moran e outros são são exemplos inclusive também temos aqui no nosso BPG agora já tínhamos mas saiu agora o livro do professor Fábio que é um exercício também de certa forma de aplicação do método fenomenológico que é uma questão que é a depressão e sobre o qual ele irá falar aqui no nosso sobre o qual ele irá falar aqui no nosso seminário numa das próximas sessões penso eu não desculpem será no seminário de teoria crítica mas em todo o caso se tiverem interesse pode ser que enfim que consigam articular com as nossas questões aqui também deste seminário então basicamente seria isso essa será a minha parte aqui no seminário como disse eu farei uma apresentação um pouquinho mais detalhada sobre estas questões alguns já me ouviram falar sobre elas outros não e basicamente será dirigida mais para esses e no fundo é isso e a questão que eu tinha colocado era de que forma é que podem antever enfim para alguns já será mais ou menos óbvio porque já estão nesse caminho mas de que forma é que podem antever ou se conseguem antever algum tipo de articulação entre estes estes temas e os vossos próprios temas de pesquisa porque no fundo eu penso que será um bom exercício se nós em vez de cairmos na tentação de cada um fazer a sua coisa muito específica relativamente ao seu próprio tema de pesquisa que às vezes pode cair um pouco fora excessivamente fora do âmbito do próprio seminário será um exercício útil tentar fazer o contrário ou seja trazer encontrar formas do seu tema de pesquisa beneficiar destas perspetivas que são discutidas aqui no seminário obviamente sem o reduzir a elas mas de que forma é que ele pode ser enriquecido a partir destas perspetivas então seria interessante também ouvir-vos um pouco sobre isso agora como já já perceberam esta nossa primeira sessão é uma sessão um pouco mais mais livre portanto ela não teve a apresentação do professor Nitamar mas será mais de conversa uma tentativa também de nos organizarmos e de conhecermos mais ou menos aquilo que estamos a fazer um pouquinho melhor também no sentido de darmos uma certa articulação ao seminário para não parecer algo disperso e nesse sentido também como já devem ter reparado e como é costume temos as apresentações também para se inscreverem nas apresentações eu não sei se todos terão acesso ao Moodle se o procedimento é sempre o mesmo vocês escrevem para o professor Nitamar e para mim com a sugestão de um tema nós em geral aprovamos o tema a não ser que haja alguma coisa que seja preciso adicionar ou algo assim e depois fazemos a alteração no cronograma no calendário para que possam também organizar-se este ano eu fiz uma pequena alteração no Moodle vocês se quiserem conseguem eu vou atualizando o próprio calendário do Moodle e portanto para vocês o ano passado nós estávamos constantemente a enviar atualizações impressas em PDF do cronograma etc então vocês agora se quiserem podem adicionar o calendário do Moodle à vossa agenda seja do Outlook seja do Gmail e eu vou fazendo as atualizações e em princípio elas serão automaticamente atualizadas nos vossos calendários caso vocês sincronizem as contas e penso que é isso agora podemos fazer uma ronda também um pouco das vossas expectativas do seminário e justamente porque é que se inscreveram e o que é que esperam retirar daqui para as vossas próprias pesquisas podemos talvez começar com o Nicolas porque para enfim seguimos mais ou menos claro professor nesse nesse semestre professor eu estou eu me eu me matriculei só em orientação eu não vou estar fazendo eu não vou estar fazendo a disciplina como eu fazia nas outras nos outros semestres mas eu quero participar porque eu gosto muito dessa disciplina gosto muito das pessoas que participam dela e eu tenho e eu devo ao meu orientador eu tenho que participar e mas como eu não estou participando formalmente eu não queria eu não sei se vai ter espaço para apresentar eu não queria roubar o espaço do seminário porque eu acho que eu sempre acabo tomando espaço demais e trazendo para o meu lado e tem bastante gente que eu nunca vi no seminário aqui antes daí eu queria se o senhor achar que tem que priorizar essas pessoas eu entendo mas se tiver espaço para fazer alguma apresentação sobre o trabalho que eu faço sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui na Aires eu me coloco à disposição seria super legal mas como eu disse como eu não estou oficialmente matriculado na disciplina eu não quero tomar o espaço dos outros eu estou muito mais interessado em saber das pesquisas dos outros na verdade Sim, Nicolas mas eu penso que teremos espaço mais do que suficiente para acomodar todo mundo o que é importante é que também não seja uma imposição para a Tina para aqueles que estão só acompanhando o seminário mas eu acho que temos espaço como diz o professor Nitamar temos espaço para todas e para todos e seria muito bem-vindo a tua apresentação é sempre bem-vinda é claro Obrigado, prof e tipo quem puder quem quiser dar uma olhada a gente tem um site a gente tem aqui é um grupo a gente tem aqui um capítulo de uma instituição sem fins lucrativos que se chama AIRES AI Robotics Ethics Society e é uma instituição sem fins lucrativos também é uma instituição acadêmica a gente tem capítulos em várias universidades e a gente tem o nosso site se chama www.iris.org se vocês entrarem no site eu vou colocar aqui no chat vocês vão poder ver tipo na aba de pesquisas vocês vão poder ver todas as pesquisas que a gente está fazendo hoje em dia então se vocês tiverem interesse de se juntar alguma a gente é um grupo de pesquisa bem ativo a gente faz muita coisa então quem tiver interesse em se juntar é bem-vindo todo mundo que quiser ser bem-vindo é bem-vindo aqui e era isso que eu queria falar Muito obrigado Nicolas Rafaela antes de mais nada eu reitero os meus parabéns pelo mestrado parabéns Obrigada então eu comecei a ter contato com esse tema na verdade no evento de bioética de dezembro ali que eu apresentei um trabalho com a Bárbara então eu fiz a matrícula mais para conseguir compreender esse esse tema realmente eu não tenho muita base então a minha apresentação provavelmente vai ser com o livro da Nussbaum vou deixar mais para o final do semestre para conseguir ter uma ideia me situar nesse campo aí da neuroética mas era isso Tá bom obrigado Diogo Eu acho que a disciplina trouxe muitas contribuições para a minha tese eu acho não só na questão estrutural mas também na questão de conteúdo me chamou atenção para muitos campos autores e problemas hipóteses que eu que eu não havia atentado inicialmente desde a disciplina oito agora até a quatro um exemplo disso foi todas as temáticas em volta do campo da neurofinologia que foram muito importantes para mim eu acho que trouxeram conteúdo e mostraram que o problema é mais complexo do que eu pensava que já pensava eu ir como complexo eu acho que a disciplina também oferece um espaço interessante para o ensaio nós podemos utilizar a disciplina como uma preparação para participação em eventos congressos e etc então eu acho que pretendo fazer as outras e no final do doutorado completar como o professor disseste toda a série das disciplinas o que configura um tipo de curso basicamente na área então estou muito contente e me ofereço também me disponibilizo para as apresentações quando for pertinente acho que eu pude trabalhar variados temas durante as disciplinas eu ainda não sei bem qual tema eu vou escolher mas eu estou pensando talvez em voltar a focar nesse tema que o professor disseste que mais ligado a minha própria tese eu acho que talvez seria interessante eu havia fragmentado ele apresentado sobre consciência e linguagem talvez agora eu tente apresentar as duas questões juntas então acho que seria interessante Ótimo muito obrigado Pedro eu acho que é bastante interessante até há pessoas como é o caso do Nicolas e do Diogo e do Guilherme também que estão trabalhando diretamente nestes temas de alguma forma que tocam diretamente no seminário mas depois todas aquelas pessoas como é o caso da Rafaela eu penso que o Pedro também o Eduardo trabalha mais em questões epistemológicas para que eu me recordo está certo estou certo o Eduardo não é isso então todas essas pessoas penso que é muito é também muito interessante ver de que forma é que acabam por conseguem ou não cruzar estes temas e aproveitar alguma coisa destes temas mas eu penso mas eu penso que a experiência também do Nicolas e do Diogo já e do Guilherme o Eduardo também tem acompanhado o seminário quase desde há alguns semestres a experiência deles pode ser muito boa para também mostrar aos restantes colegas de que forma fazer esse encontro digamos assim de águas não é de alguém que estuda por exemplo filósofos mais clássicos ou filósofos da teoria política ou da ética e pode encontrar aqui algum tipo de elemento que seja relevante para o seu próprio estudo Pedro por favor Obrigado no meu caso a filosofia medieval não tem talvez uma conexão tão direta assim com isso mas como eu estou estudando Agostinho acho que tem uma boa janela de exploração como o professor mencionou antes também toda aquela questão do livre-arbítrio é uma questão que Agostinho trabalha bastante e eu pessoalmente tenho um interesse grande também meu trabalho envolve os estoicos que também tem uma relação muito grande com a forma de pensar e em geral todo esse processo psicológico eu me interesso bastante por envolver essas duas formas de pensar naquela relação entre o pensamento e a crença as motivações psicológicas para a crença nesse contexto um autor que eu tenho lido bastante é o William James eu estou pensando assim quem sabe trazer um pouco disso para o seminário acrescentar um pouco eu li The Will to Believe e Varieties of Religious Experience que tem bastante coisa interessante ali que eu acho que eu posso acrescentar ao meu trabalho e quem sabe utilizar isso para talvez lidar com alguns tópicos durante o semestre ótimo ótimo muito obrigado eu acho eu acho eu acho isso bem bem interessante até para uma espécie de atualização desses desses autores porque muitas vezes eles tiveram intuições muito 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 importantes mas enfim acabaram por tratar essas intuições de acordo com as ferramentas que tinham à sua disposição não é e em particular o mundo medieval que eu conheço menos bem do que a era moderna por exemplo está cheio de grandes reflexões acerca da natureza da crença da natureza do conhecimento enfim e pode ser muito interessante tentar atualizar é um exercício difícil mas tentar atualizar de certo modo com estas com estas novas ferramentas e esta nova linguagem e eu acho que pode ser muito muito vantajoso até de um ponto de vista histórico nós normalmente hoje em dia há muita tendência ou parece haver muita tendência de considerar alguns desses não só dos medievais mas da história da filosofia alguma da história da filosofia como uma espécie de museu que nós vamos visitar mas que fica lá sossegadinho não é e que a gente não mexe quase não toca só para e eu acho bem interessante fazer essa essa tentativa esse ensaio de recuperação de algumas teses que enfim esbarraram nas limitações das próprias ferramentas que estavam disponíveis no momento mas que em todo o caso continuam a ser podem continuar a ser muito 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 interessantes eu estava me lembrando até da Nussbaum por exemplo na qual o Aristóteles para a qual o Aristóteles é uma é uma fonte bem bem importante e portanto aqui ainda mais com esta linguagem mais digamos mais das neurociências e das ciências cognitivas pode ser bem interessante também fazer essa espécie de tradução de jornamento de atualização dessas dessas reflexões Eduardo por favor bom dia pessoal como o Nuno comentou eu já estou fazendo essa cadeira há bastante tempo acho que desde 2019 para cá eu só não fiz durante um semestre e eu gosto bastante dessa cadeira porque a gente pode ler materiais de outras coisas e tal e especificamente nesse semestre aqui eu estou pensando em tentar trazer alguma conexão de epistemologia como a epistemologia analítica é tradicionalmente entendida e alguma coisa de filosofia da informação eu já estava até separando algum material aqui sobre melhoramento cognitivo epistemologia da informação como o Luciano Floride para tentar relacionar essas coisas aí acho que vai ser interessante Obrigado não sei se o Ricardo se estivesse por aí estou estou aqui só estou da psicanálise e da psicologia achas o que é que achas que pode trazer um pouco para o teu próprio trabalho este tipo de abordagem mais das neurociências da neurofilosofia e até da fenomenologia Eu na verdade me inscrevi nesse seminário aqui com o objetivo bem esse que você falou de tentar contribuir com alguma coisa que eu posso até semestre passado a gente tinha comentado alguma coisa discutido já a Rafa também estava no semestre passado se eu não me engano parabéns pelo mestrado Rafa não e assim eu estava pensando que como eu trabalho com o método fenomenológico na prática clínica eu acho que juntar isso com a neuro é é tudo assim uma coisa que quando eu até vi o nome da disciplina eu nossa neurofenomenologia porque é uma coisa que na graduação na psi isso fica geralmente muito distante as pessoas tem um certo preconceito com a fenomenologia como do tipo assim como ela é essa ciência idética específica das essências como se ela fosse antinaturalista aí parece que eu vejo que na psico tem um pouco esse preconceito e evidentemente que acho que vai ser muito interessante esse seminário espero contribuir com bastante coisa que eu puder e acho que eu vou focar um pouco na imaginação como você falou também que está muito mais próximo do meu trabalho ajustamento criativo psicologia da gestalt acho que fica mais por aí mas é isso aí obrigado esse é um elemento interessante e central aqui do seminário também pelo menos no que respeita a fenomenologia ou seja como é que de fato a fenomenologia nasce como a partir de uma crítica do digamos do naturalismo e do e do psicologismo não é mas é preciso ver de que forma é que essa crítica não abandona digamos assim as questões epistemológicas e a procura de resolução de questões epistemológicas básicas e portanto não é tanto digamos assim um abandono da ciência ou algo assim mas pelo contrário uma tentativa de refundar a ciência em algo mais ainda mais fundamental do que algum tipo de positivismo que no fundo foi aquilo e cientismo que foi aquilo contra o qual o Russerl acabou por escrever um pouco quando começou as suas reflexões em fenomenologia não esquecendo que ele próprio era um matemático um brilhante matemático e portanto a nossa tarefa também é um pouco essa de de mostrar que embora de fato haja uma dificuldade a naturalização da fenomenologia no contra essa dificuldade está no seu núcleo a dificuldade de lidar justamente com esse naturalismo uma vez que a fenomenologia tem um traço fundamental a ideia que é contra os ismos ou seja contra todas as teorias dadas e ela suspende todas essas teorias dadas e submertes de certa forma à crítica mas ao mesmo tempo isso não significa necessariamente um abandono dos dados da própria ciência não é nem um abandono da própria ciência para nos entregarmos a devaneios a algum tipo por exemplo de subjetivismo muito pelo contrário ou seja é uma tentativa de refundar entre outras coisas a própria ciência a partir de princípios que de acordo com a fenomenologia são muito mais fundamentais do que aqueles que usualmente organizam a prática científica e por isso eu acho que esse nó esse núcleo eu por exemplo eu considero que no dia em que a fenomenologia for naturalizada ela deixa de ser fenomenologia portanto ela acaba por se render e entregar a sua a sua dimensão crítica que no fundo é também uma dimensão digamos assim científica não no sentido das ciências positivas mas científica no sentido de crítica do conhecimento e fazer o conhecimento também avançar mas essa é uma questão muito interessante que está justamente no centro deste nosso seminário ou seja compreender porque é que isso é um problema e porque é que a fenomenologia pode ter alguma coisa a dizer a esse respeito e como é com casos concretos com situações e exemplos concretos no semestre passado eu por exemplo apresentei um capítulo de um livro do Dan Zahabi sobre a vergonha em que ele retoma alguns dos elementos que o Sartre havia explorado mas lhes dá uma roupagem um pouquinho diferente para para falar sobre a constituição do próprio self ou seja a constituição de si mesmo e de que forma é que isso implica o nosso vínculo desde logo a uma espécie de coletivo ou seja não é um self isolado ele é desde logo e à partida imediatamente em relação com outros e como é que a vergonha enquanto experiência fundamental fenomenológica fundamental mostra de certa forma esse vínculo e essa dependência constitutiva da alteridade portanto pode ser eu acho que é uma via também muito interessante para explorar e para explorar justamente essa questão da crítica ao naturalismo como é que apesar de crítica do naturalismo a fenomenologia não abandona a ciência nem os dados da ciência eu reparei que temos agora o Clayton tem estado com algumas dificuldades para se ligar então eu talvez sugerisse que ele se apresentasse uma vez que ele não conseguiu na primeira ronda e tentasse também dizer alguma coisa acerca do seu projeto de pesquisa e de como é que procurar articular aqui o seminário com esse projeto Oi estão me ouvindo bem? Sim sim ah sim perdão a minha carroça meu notebook está bem complicado aqui já travou duas vezes precisei de 20 minutos nas duas vezes para conseguir voltar então estou com um pouquinho de dificuldade para acompanhar mas estou tentando meu projeto é sobre explicação normativa é um tópico em meta ética um tópico que vem crescendo bastante o primeiro survey da área vai sair agora em 2022 no PECA VAR é sobre explicação normativa é basicamente o tipo de explicação de verdades normativas o tipo de explicação que se usa em bioética se usa em ética que se usa nos variados tópicos de ética aplicada e de ética normativa é basicamente em ter nos abstratos como é que funcionam as explicações do que é certo e errado nos diferentes tópicos de ética aplicada e ética normativa a minha pesquisa é basicamente na verdade um tópico específico de ética normativa a relação entre princípios morais e fatos empíricos gerais e também o desenvolvimento da minha pesquisa do mestrado que foi foi um debate relacionado a uma tese do Jerry Cohen nesse tópico específico da relação entre princípios morais e fatos empíricos gerais agora no doutorado a minha tese que eu estou desenvolvendo ela ela está nesse debate ainda está dialogando com uma tese do Jerry com essa tese do Jerry Cohen sobre a relação entre princípios morais e fatos empíricos gerais e o que eu estou defendendo é que uma certa concepção bastante famosa desde desde 1960 na filosofia analística de que princípios morais são são análogos a regras de jogos uma tese que Rawls defendendo aquele paper de 1950 a Nuss a Nuss a Nuss a Nuss defendeu lá para 1970 um artigo dela sobre imperativo sobre imperativo sobre imperativo hipotético categórico uma paper bem famoso que essa concepção de princípios morais enquanto regras de jogos ela torna uma tese do Jerry Cohen muito criticada na literatura uma tese muito controversa ela torna essa tese controversa do Jerry Cohen verdadeira e uma outra uma outra tese que eu também estou defendendo estou tentando defender da melhor forma possível é que um modelo unificacionista de explicação científica que agora é um que está sendo adaptado mais recentemente para para modelos de explicação normativa esse modelo de explicação científica ele também torna uma tese do Jerry Cohen no nesse tópico de explicação normativa verdadeira então o meu objetivo no seminário assim uma ideia assim que eu tive muito recentemente não tem nada muito desenvolvido é ver o que um modelo unificacionista de explicação científica aí claro explicar né o que seria um modelo unificacionista de explicação científica basicamente é um modelo que não é um modelo dedutivo nomológico clássico que é imperiano em que em que verdades científicas são subsumidas alguns princípios gerais é basicamente que existe uma estrutura uma estrutura lógica é um padrão holístico de explicação existe uma certa estrutura que se aplica a diversas explicações particulares basicamente isso sim para resumir assim numa frase seria um modelo unificacionista de explicação a minha intenção no seminário seria ver como um modelo de explicação unificacionista que basicamente tem uma estrutura básica que se aplica a certas explicações específicas como esse modelo funcionaria nas diversas explicações que existem em neuroética que neuroética basicamente como todas as áreas de ética já aplicadas também tem suas verdades normativas e também tem explicações normativas para essas verdades normativas então basicamente a minha ideia seria ver como é que um modelo unificacionista daria conta das verdades normativas em neuroética então para resumir seria isso Ok, muito obrigado bem-vindo também ao nosso seminário então penso que nesta segunda ronda falta só o Guilherme que também já é um velho conhecido aqui do seminário Guilherme, então o que é que esperas agora desta nova sessão deste novo semestre do nosso seminário Olá a todos eu tirei meu vídeo porque eu estou aqui levando os meninos na escola então estou no rio a voz do carro bom, esse seminário eu sempre gostei muito porque são leituras que abrem muitas portas então é sempre um problema você escolher um tema porque você acaba ficando perdido ali foram muito grandes leituras e caminhos que você pode seguir mas eu procuro sempre conectar com o meu tema de codes digitais que é você ser julgado por um algoritmo então eu tento buscar as minhas apresentações pelo lado de relacionar com o tema da justiça como é que o conceito de justiça pode se modificar quando você está trabalhando num ambiente em que você tem algoritmos mais ou menos talvez por aí que eu leve o tema não tenho ainda muito bem sobre o que eu vou fazer apresentação eu sempre busco fazer meio para o final do semestre também para dar tempo para fazer essa coletânea de coisas mas acho que basicamente isso acho que vou continuar aí no meu tema entre justiça e algoritmos e tentar ligar isso como eu sempre faço com o tema da neurofilosofia ótimo muito obrigado não sei se tem alguma dúvida ou alguma sugestão eu iria dizer só o seguinte como nós estamos num modelo misto não é com aulas simultaneamente online e presenciais não sei se vocês estão considerando ir à PUC ou não para assistir às aulas enfim mas isso é uma coisa que podemos definir depois mas havia ou que podem manifestar-se depois mas havia a possibilidade de nós fazermos um intervalo a meio da sessão ou então de levar a sessão até ao fim diretamente e terminar às 11h30 isso fica ao vosso como vocês preferirem normalmente nós levamos a sessão das nove às 11h30 direto mas enfim não é obrigatório e por exemplo se for presencial talvez haja necessidade de fazer um pequeno intervalo para as pessoas tomarem café ou algo assim mas isso fica obviamente ao vosso critério da nossa parte não há qualquer problema e até podemos ir ajustando ainda que eu acho que fosse bom a gente acordar desde já num modelo mais ou menos definitivo não querendo dizer que não possamos fazer de vez em quando um intervalo não é a outra a outra questão é como sabem as apresentações a gente distribui sempre ou refere sempre pelo menos aquilo que vai os autores ou os artigos ou os livros que vai utilizar nas apresentações com alguma antecedência para permitir aos colegas que que leiam e antes e se preparem também para para a apresentação para poderem também participar obviamente e eu penso que também isso contribui para para tornar o seminário mais interessante e e é isso claro também também de certa forma solicitar o vosso o vosso compromisso não é porque eu sei que muitas vezes esta coisa do online tornou-se um pouco um pouco mais cansativa e o compromisso das pessoas com as leituras com a participação etc foi diminuindo ao longo do tempo um pouco em função desse cansaço mas então agora como estamos a começar um novo ciclo apelar apelar também à vossa enfim à vossa boa vontade para que de certo modo com essas leituras e com esse acompanhamento dos trabalhos do seminário a gente possa contribuir para os trabalhos de cada um de uma forma mais de uma forma enfim informada ou seja com essas leituras atualizadas e sempre nesse esforço que eu acho que é muito importante mesmo de procurar articular a nossa própria pesquisa com temas aqui relativos ao seminário porque eu acho que é muito enriquecedor não só para o próprio seminário e para a dinâmica do seminário mas acima de tudo também mesmo para aqueles que trabalham coisas um pouquinho diferentes permite um certo exercício de gastar da imaginação também nesse esforço de tentar encontrar pontes entre aquilo que estão fazendo que é tão diferente destes temas e estes temas que muitas vezes não são as relações não são assim tão óbvias mesmo que estejam lá então não sei se têm alguma sugestão a fazer algum pedido a fazer algum tipo de comentário não já vi aqui que o Nicolas e o Clayton votam por um intervalo a meio das nossas sessões eu aproveito para dizer obviamente que esta nossa primeira sessão será um pouquinho mais curta não é porque é mais uma sessão de apresentação e de lançamento dos trabalhos do seminário então o Pedro também vota por um intervalo se tivermos mais dois ou três votos acabamos por ter uma decisão pronto este intervalo será sempre dez minutos coisa assim para não também para não arrastar muito então pronto fica fica decidido então pelo 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 intervalo e no fundo será 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 isto então eu conto que eu e obviamente o professor Itamar também me está a acompanhar contamos com a vossa com a vossa boa vontade será não sabemos serão mais ou menos 15 sessões não é ou são as obrigatórias portanto é possível até que a dado momento seja seja alguém possa repetir uma apresentação ou fazer uma outra apresentação portanto se isso acontecer e tiverem interesse por favor manifestem-se nós estamos abertos a isso e temos todo o interesse que sejam mais que o seminário seja mais conduzido na direcção dos vossos próprios interesses de pesquisa e desses encontros que que são que sentem que são necessários fazer do que propriamente dos nossos dos nossos interesses e dos nossos sistemas que nos que nos interessam e mais penso que é isso alguém tem alguma dúvida alguma pergunta já sabem como é no final tem de entregar um ensaio não é um artigo no fundo algo que sirva que possa ser publicado posteriormente se vocês tiverem interesse normalmente com base na apresentação a data específica será indicada depois mais perto do final do semestre mas penso que é isso tem alguma algum comentário a fazer ou alguma sugestão professor então a modalidade será essa híbrida presencial e e remota e ao mesmo tempo sim e é isso oficialmente é isso ou seja as aulas decorrerão em simultâneo enfim uma vez que há pessoas que estão fora e há essa conveniência também para alguns aí depende daquilo que cada um de vós decida também obviamente que eu acho a mim eu penso que o presencial seria mais mais rico não é do ponto de vista até do contacto humano estarmos em frente a uma tela não é propriamente a melhor coisa do mundo mas claro compreendo todos os constrangimentos que estão associados obviamente também com as despesas que estão associadas com as deslizações etc tudo isso nós compreendemos isso e pronto o seminário terá as sessões em simultâneo para quem estiver aqui em sala de aula nós temos então a projeção das apresentações projeção da própria transmissão para que possa haver uma interação com os colegas quando veem vazia estou aqui sozinho mas está tudo preparado para vos receber caso vocês queiram e possam aparecer mais alguma alguma questão alguma sugestão qual é a sala que o senhor está dando aula prof é uma boa pergunta só um minuto 230 230 sim nós somos poucos enfim não somos muitos portanto será sempre uma experiência enfim mais mais assim mais intimista que eu acho também mais interessante até do ponto de vista de seminário de pós-graduação mas é isso conforme prefiram se preferirem obviamente se for mais conveniente seja por que razão for ficarem na tela tudo bem tudo certo o professor Itamar deixou em aberto e justamente subscreveu este modelo de seminário justamente por isso mas se quiserem aparecer as condições estão cá vocês serão certamente bem recebidos como sempre mais alguma questão alguma dúvida não sei se o professor Itamar se está acompanhando ou não mas se tem algum comentário a fazer eu desejo a boa semana então diz Dio então essa semana já dá para escolher uma data de apresentação para março já possível já dá assim nós eu e o professor Itamar normalmente iniciamos o seminário justamente para vocês terem tempo de preparar enfim para dar um enquadramento ao seminário e para vocês terem tempo de pensar também no que querem apresentar mas caso alguém encontre naquelas datas mais de logo iniciais alguma conveniência e tenha já um tema preparado por favor fiquem à vontade nós estamos completamente abertos e obviamente conseguimos adaptarmos para para as vossas enfim para nos recebermos da melhor maneira as vossas contribuições porque essas é que são de facto aquelas importantes no sentido de vocês também poderem desenvolver os vossos trabalhos então quem tiver interesse já já sabe como é escreve para nós como sugere o tema nós fazemos imediatamente a edição lá do do cronograma e do calendário eu testei aquela função de sincronização do calendário funciona muito bem vale a pena e assim poupamos aquela coisa que é sempre muito chata porque é um print screen com porque o Moodle não tem a função de impressão só das do cronograma tem que se fazer um print screen depois fazer edição etc etc então aquilo ajuda muito até para a nossa organização e eu depois posso fazer a edição dos títulos das apresentações e dos autores ou autoras das apresentações e assim vocês ficam logo com a informação recebem logo a informação na vossa agenda eu penso que também dá para adicionar nessa os próprios arquivos do que serão necessários dos artigos ou dos livros mas se se não der de qualquer forma estão disponíveis sempre lá no Moodle e também nós podemos distribuir obviamente por e-mail mas vão olhando deem uma olhada lá no cronograma e vão escolhendo as datas de acordo com a vossa conveniência que a gente se vai se vai adaptando e aviando depois toda também toda a informação por e-mail mas como se sabe às vezes os e-mails passam e a gente não vê ou alguma coisa assim então no Moodle tem sempre aquele curso fixo onde podem é um referencial para poderem baixar toda a documentação tudo o que é necessário mais alguma dúvida ou sugestão não então penso que podemos dar por terminada esta primeira sessão de abertura do nosso semestre do nosso seminário muito obrigado por terem vindo e cá nos vemos para a semana cá estaremos uma boa semana para todos e para todas tchau tchau pessoal tchau abraços tchau pessoal até logo